O que é a cabeça? Come minha gente que o mal fica de bem com o mel Oi, sobre a cabeça tem um mundaréu Oi, de tanta fruta nem enxergo o céu Jabuticaba, ataca um pau Goiaba doce de tirar o chapéu Come, come minha gente que o mal fica de bem com o mel É, só me chama, tô eu de del em del Oi, só o perfume anda no emboleu Pide o pitanga que ali é o léu Só não me enrole nesse carretel Pra seu governo embarriquei o dinheirinho, não caiu do céu Ei, bateu um olho em mim Um olho gordo assim Tá vivo e não morreu Mas, se nada me comprou Parou e só olhou Não sabe o que perdeu Oi, sobre a cabeça tem um mundaréu Oi, de tanta fruta nem enxergo o céu Jabuticaba, ataca um pau Goiaba doce de tirar o chapéu Come, come minha gente que o mal fica de bem com o mel É, só me chama, tô eu de del em del Oi, só o perfume anda no emboleu Pide o pitanga que ali é o léu Só não me enrole nesse carretel Pra seu governo embarriquei o dinheirinho, não caiu do céu Quem, bateu um olho em mim Um olho gordo assim Tá vivo e não morreu Mas, se nada me comprou Parou e só olhou Não sabe o que perdeu Ah, sobre a cabeça tem um mundaréu Ah, de tanta fruta nem enxergo o céu Goiaba doce de tirar o chapéu Oh, o mal fica de bem com o mel Que o mal fica de bem com o mel O mal fica de bem com o mel